Sempre tem aquele MC que ganha várias batalhas, várias edições da mesma roda cultural E até mesmo por ser muito bom, o pessoal fica com meio que um receio, com medo de enfrentar esse MC Porque já sabe que o cara manda super bem, vai ter um páreo duro pela frente E sendo assim vai ter que se esforçar bastante pra conseguir ganhar a batalha E também tem algumas vezes que esse adversário já perdeu várias e várias vezes pra esse mesmo MC Que meio que vira até freguês Como por exemplo o Kant na Batalha da Aldeia Que desde que ele voltou ele ganhou várias e várias edições E mostrou porque era considerado o maior campeão da aldeia E tá mantendo esse título, por assim dizer E lembrando que temos vídeo todos os dias aqui nesse canal Então dá aquela passadinha pra dar aquela força pra gente Que eu sou totalmente grato a vocês E sem mais violação, bora ver esses MCs com medo Olha só e prepara Cê sabe que eu segui na frente mandando meu mano uma rima mais rara É cinco minutos, aqui cê tá de pose Sua fama é passageira, ouvi isso em 2012 Olha só, olha só, cê pode parar Quero ver quem vai chegar lá e quem vai falar Você só um falador, por isso vira presunto Cê é bom em falar, o croc é bom em dar assunto Então pode falar Só uma fita aqui ó, pra ver se você consegue entender Não, então, vou rimar, só que é minha vez Então cê fica quieto, faz favor Tio, sabe por quê? Você fala pra mim rimar, só que aí você vai se fuder O croc vem Um ataque de clichê sem maldade Porque pra mim você vai tomar pau Esse cara aqui foi pra VH Entendi porque nós não tem nacional Sem maldade eu vou te falar Era melhor colocar o pig, mas que ano passado Que era mais fácil de ganhar Mano, eu não tenho mais nada Essa é que é sua parada Cê acha que rima bem, mas se traz seu caderno Que é sua decorada Sem maldade eu vou te ir, fica suada É, desde 2012 competindo com quem? Galinha pitadinha, tio Sem maldade, vou te falar, cê é mó otário Seu som é bom pra colocar pras crianças Dormir no berçário Ficando nessa trilha, me deu os gols romano Tô lá dando igual um pulo, maravilha Isso é fácil assim, e agora não costou E pelo visto que a você falta uns 40 flores E isso não é assim, não é multimídia Você só paga de Pelé, que a rincha nunca tem mídia E o bagulho é louco, na moral Eu prefiro jogar muito e ser eterno pelo meu potencial Fala de Tulio, maravilha Seu verso não trilha Vou ter que tirar daqui esse entulho Maravilha Aê, sabe se você tá falha Por isso, meu mano, que eu te espanco na batalha E mano, meu mano, cê dá vacilo Eu sou o Pelé do futebol Você no máximo dá um quilo Aê, eu sou o Pelé do futebol Garota com sono dançando Que este fundo Com pausa com você é natural O cante tá na brisa igual ponta de beca Eu queimo seu moral Aê, você é um mané É igual na brisa Cê é talarico igual Pelé Mas você, que vai tentar eu namorau É talarico não Você que envolve relacionamento especial Mas nunca fora improvisado Ele pensa que é ponta de maconha Mas ele gosta de mesclado Não é isso não Meu mano, cê é uma lesma Não é mesclado Mescla rima É sempre a mesma Aí não dá Cê sabe bem É por isso, meu mano Que você não vai além Então eu vou mescar minha rima Conceito e disciplina Cê mesca a sua brisa Idiotice só com resina Então, você entende agora Se analisa Porque você perdeu E pra você sem parafina Na moral, meu mano Aqui é intriga Não é resina É resíduo de gordura na tua barriga Aí já era Vem você na plagia Não faz cara de mal Te matei com rima Inteligência, fogo e energia Aqui é um sonho realizado Com esse amigo aqui Que por mim foi muito inspirado Lembro quando eu te via no YouTube Você rimando pra caralho Eu me inspirava e tomava atitude Mas hoje, meu amigo É a vida real Não é um conto de fada Vou te contar o final Aqui é o mar de monstros Cê fala isso, irmão Então hoje o craque vai fundar tua embarcação É isso que eu vim fazer na rima Rap de verdade Pra fazer chacina Na moral, meu mano Cê fica na mesmice Tudo que você fala Eu acho que é burrice Só que hoje eu vim pra matar você Mas com rima criativa Não só com rima clichê Até porque, meu mano Sabe que cê é fraude Cê acha mesmo que ganhou esse segundo round? Até porque Esse aqui é o artefato Manda isso No viaduto É 90 segundos de vácuo Isso que cê vai perder Agora nessa batida Eu vim acabar com você Cê tá gesticulando o porquê Isso eu vou falar pra tu Aí cê pega esse dedo Eu nem vou falar Segundo round é o primeiro Dá pra ver que é decorado Eu acho que seus papos, mano Tá muito atrasado Bota a culpa na plateia Bota a culpa no jurado Quando cê vai perceber Que a culpa é que tão fracassado Deixa eu dizer Essa é nova Só era antes mesmo de perder Você é minha inspiração Ai meu Deus, você tá louco Você vem fazer carinho Só que eu vim batida a soco Não amassi o carne Eu faço esse bagulho, mano Sabe que tá tarde Cê sabe que é bem assim, meu parça Falou o quê? Bosta então Agora dá um sorrisinho sem graça Olha pra cima, olha pra baixo Olha que idiota Cê vai tentar encontrar sua tropa Não tem RJ Vai falar que eu ganhei Lá do Dudu roubado Tá me lembrando quem? Né? O Dudu no seu estado Ó, satisfação É nóis mais uma vez César MC, checkmate no xadrez Pra acabar com quem se destaca Quem nasceu pra ser menor Nunca vai ser menor do chapa Não volta pra casa É uma pontilame Acabando contigo Eu não sei se cê curte a vibe Porque cê sabe que o bagulho é doidão Fazendo freestyle que logo sai do coração Coisa que você não faz Eu sei que você tenta Tenta, tenta, tenta E no final não argumenta Volta pra creche Pode par Porque o mundo é diferente Da creche pra cá César bota fogo no pavio Acabando contigo Sabe que o dedo é CP no gatilho O que que você tem pra me dizer? Que o cara infelizmente Nunca manja no assunto R.A.P Fala que não escuta conduta Ele não tem Você dusta Quando o César pega o mic e manda bem Eu sopro e vou além Hip hop é o meu quintal Então melhor meter o pé Porque você não tem potencial Na moral Rap é o seu quintal na brasa Tô pronto então pra te expulsar da tua casa Aê Pode pá Cê vai ver como hoje Parceirinho vou te matar Falou que faz rap com coração Que manco Não esquenta não Que teu coração hoje eu arranco Sem gracinha Eu sou Manawara Irmãozinho Vou comer coração com farinha Aê Faço freestyle não é a dor Cê sabe que a gente rima E a rima já é boa Tá com o boné do Flamengo Pequenininho Igual ele você só vai ficar no cheirinho Mano Você não sabe fazer Aê Irmão Tô pronto pra acabar com você Ei mano Seu vacilão Você é mais iludido que o Flamengo Querendo ser campeão Aê Não vai dar seu pistoleiro Não vem querer tirar o irmão Que eu sim sou guerreiro Você também é guerreiro Mas cê tá por ibope E se cê for guerreiro Eu tô pra ser o antidope Porque aqui mano Você nunca representa O rap é uma tempestade E na sua mente noventa Sacou A rima não cessa Olhando pra esse ponto Eu fico pensando mano Cadê o César? Pergunta cadê o César Não procedei E eu olhando pergunto Quem é você? Go! 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 Aê mano Mano tudo bem Eu sou o cara que fiz meu nome Sem invejar ninguém Tiozão Cê tá fudido Eu sou o cara que não vivo Na sombra do ex-melhor amigo Todo respeito Satisfação MC Johnny É Qual o seu plato? O! 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 Pode pô mano Tá vindo Vai chegando Cê sabe que agora te mata Sabe né mano Provando na vida Agora que sua rima é chata Por isso que eu vou te batendo Né mano Agora vou te matar Pode pôr Cê é o mineiro Mas é o meu sangue Dizem que eu smito Espinardi Meu mano Agora eu não me irrito E você que é o Justin Bieber Na versão mosquito Aceito Sabe mano Que esse escapim Eu chego aqui no sapatim O cês não vai dar contra mim Sabe né mano Sabe que agora nesse bicho eu já te encaixo Mano A base vai Batendo Sabe, nessa mente agora, mano, já vai ser um esculacho Esse que é o bagulho, né, meu mano? Você sabe que o bagulho, mano, agora você não tem talento Meu pai era FM, hoje ele tá no rap Então eu revolucionei o movimento Ei, ei, sério, Thiago Ei, ei, aê Mas seu pai é um polícia, isso não me surpreende Se ele descobrir que tu faz rap, ele mesmo te prende, porra Primeiramente, ô meu camarada, cê sabe, eu vou te chutando Vou te bater no acri, você sai do meu caminho Ele não é nada sem o Dr. Dre E o diabo é quem sem o Leozinho? Ei Ah, ok Ok Berença, mano, noventa, cê quer falou que não revolucionou a rima é verdadeira Só que agora, vamo lembrar aqui, o auge da sua carreira Cê só fala de polícia, cê fala de prisão, agora nessa linha Só tu verso que lembra, cachorro que lá te mudou, acaba na carrocinha Ei, 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 ei Vocês já perdem pra mim, isso é evidente Como você representa essa bota, seu rap só fala de bucete de corrente A ideia é a nossa ilesa O seu pai é PM, agora entendi porque sua mente é presa Fala do Leozinho, meu mano, cê sabe que agora eu vou fazer, eu vou te mandar, é real Ele já parou de falar de ai, se você nunca vai parar de pagar pau Aí, tá ligado mano, pega essa visão, irmão, tá ligado, esse é o vago Cê tá falando de Leozinho, muito antes eu tava no topo, só sendo o Thiago Aí, o César é meu representante Do morro, do quadro pro mundo Isso pra mim é gratificante O Krauk é seu representante Isso dá pra entender Porque ele é branco, rico, playboy Ele é igualzinho a você E chegando ao final de mais um vídeo, família Espero que vocês tenham gostado Se curtiu, compartilhou pra geral Deixa aquele like Que assim você vai estar ajudando tanto a mim Como o Sinal de Batalha vai crescer cada vez mais E deixa dicas para os próximos vídeos Que eu vou estar lendo todos os comentários E nesse vídeo, vimos aqueles MCs Que tem, por assim dizer, medo de enfrentar o adversário Porque, às vezes, esse adversário Ele já ganhou várias edições da batalha na mesma rodada cultural E também por ser um MC muito bom Que já ganhou vários títulos Como vimos nesses vídeos Que vários MCs já tinham muita bagagem E foi enfrentar o MC Ele ficou meio com receio Meio com medo de rimar e tudo mais Mas mesmo assim, fizeram batalhas épicas Se esforçou bastante E conseguiu honrar o seu nome Também vimos alguns MCs que viraram fregueses também Como, por exemplo, o Kant e o Refel Quase todas as batalhas que tem O Kant consegue ganhar do Refel Que aconteceu na eliminatória pro Nacional E aconteceu na batalha da Aldeia Na edição de Trap Mas mesmo assim, mesmo o Kant ganhando Foram duas batalhas muito equilibradas Nas quais os dois MCs mandaram super bem E é isso Te espero no próximo vídeo Porque aqui é vídeo todos os dias sem falta Não se esqueça de dar uma olhadinha nesse vídeo aqui E nesse daqui também Que tá muito épico E vale muito a pena você assistir E... E...